Vai ser realizado no Parque Liberdade às 18 horas, na próxima quarta, dia 16. A nossa intenção maior, Gustavo, vai ser a arrecadação de alimentos e também está divulgando a questão do Outubro Rosa, do câncer de mama. E todo o alimento que vai ser arrecadado vai ser entregue na FAP. Agora vocês têm uma expectativa de quantas pessoas vão participar ou podem participar? Normalmente nossas aulas lotam, tem muitas pessoas. E por conta do apelo para o câncer de mama, eu creio que vai dar muita gente, vai ter muita gente participando desse aulão. Agora explica pra gente, como é que vai funcionar esse aulão? O que é que vocês vão ensinar basicamente? O Thai Fit em si, ele é uma modalidade em que a gente tentou unir os movimentos do Muay Thai, do Boxe, no ritmo das músicas. É uma espécie de um aerobox. Então esse aulão em si é uma aula aeróbica, é um treino regenerativo. Nas aulas comerciais ele tem um excelente, um gasto calórico muito grande, também um treino regenerativo. Agora então, quem quiser participar, tiver curiosidade, gostar de arte marcial, pode participar, né? Com certeza, com certeza. E é somente entrar em contato conosco pelo Instagram, arrobaestudiofaite1, nos procurar, dá seu nome e no dia ele está levando seu quilo de alimento para participar dessa aula. Agora aproveitando, no dia 23 vocês vão ter outro evento, né? Isso, no dia 23 nós vamos estar trabalhando com aulão de defesa pessoal. Nessa oportunidade que vai ministrar o professor Ivonaldo Ramos, ele é faixa preta de Karatê em duas modalidades, Chorin Rio e Shotokan, e vai estar conosco lá dando essa ênfase no aulão de defesa pessoal, feminino no caso. Então nesse caso o aulão de defesa pessoal também está no ritmo do Outubro Rosa, né? Isso, também. Também vão ser arrecadados o quilo de alimento para participar.